Deus nosso Pai, Jesus, meu querido, aos nossos mentores, aos mentores do Movimento Espírita Petropolitano, aos mentores de todas as casas espíritas, ao mentor do Brasil, Ismael, a nossa gratidão por aqui estarmos, e que a nossa prece possa ser também um momento de vibração, onde nós possamos emitir boas vibrações, vibrações de paz, de amor, de fraternidade, principalmente para os corações mais exaltados, para aqueles, Senhor, que andam perdidos, andam distanciados das Tuas leis, confundindo aquilo que é certo com aquilo que é errado, com aquilo que é eterno, com aquilo que é passageiro, enfim, Senhor, que nós possamos vibrar, vibrar muito amor, muita luz, muita força, para que em todos os pontos desse planeta, onde a dor atreve a dúvida ainda imperar, que nós possamos dar a nossa contribuição para que a luz se faça, e as Tuas leis comecem a prevalecer. que essa paz e esse amor que já sentimos, ela possa ser mantida dentro dos nossos corações, do nosso pensamento, dentro da nossa casa-lar, para que possamos permanecer firmes nos nossos objetivos, que é viver a Tua lei, nos amar, amar ao próximo, e amar a Ti sobre todas as coisas. Muito obrigada. Fique conosco, Senhor. Gratidão. Que assim seja. Gente, boa noite. O capítulo... Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Maria. Boa noite, Glória. Boa noite, Maria e Lúcia. Boa noite, pessoal que foi chegando, me perdi aí. O capítulo dessa... dessa noite, intitulado Treva e Sofrimento. É importante a gente relembrar que a nossa terra, ela está envolvida por várias camadas energéticas diferenciadas, que são produzidas por nós, que somos seus habitantes, não importando se nossa condição é encarnada ou se desencarnada. quanto mais próximo é da crosta essas zonas espirituais, essas dimensões espirituais, mais trevosas elas serão, mais grosseiras elas serão, e mais sofrimento também ali se encontrará. Então, descrevendo as zonas espirituais que estão próximo da crosta terrestre, que é aqui onde nós andamos e habitamos, até as mais altas zonas, nós vamos ter as trevas, umbral grosso, umbral médio e umbral fino, que é onde se encontra a colônia espiritual, nosso lar, e para cima, as dimensões espirituais que estão relacionadas à administração espiritual do nosso planeta. Tanto as trevas como os umbrais que nós citamos agora, eles são zonas de consciência, eles não são uma localidade, então são dimensões conscienciais. então nós não temos como retirar ninguém de lá que não queira verdadeiramente sair. Por quê? Porque como umbral não é uma localidade, e sim uma dimensão consciencial, nós temos que entender que eu não posso tirar ninguém da sua dimensão consciencial. Então eu não tenho como retirar ninguém do umbral, a menos que este alguém ele deseje mudar o seu nível de consciência. Por quê? Volto a falar, porque os umbrais, as trevas, não são uma localidade, porque se fosse uma localidade, por exemplo, a pessoa estivesse em Petrópolis, eu podia botar ela dentro do meu carro e levar a força, ainda que fosse, para o Rio de Janeiro. Mas os umbrais não são uma localidade. ele é uma dimensão consciencial. Eu não posso tirar ninguém do seu estado, do seu nível de consciência. Eu posso ajudar a pessoa a enxergar, a entender uma realidade espiritual para que ela possa operar nela mudanças e aí sair daquela dimensão consciencial. consciencial. Ok? Todas as dimensões... Pode falar, Marcelo. O Enie, boa noite. Boa noite, Marcelo. Eu queria entender um pouquinho melhor o que você está falando como dimensão consciencial. porque se a gente tem essa questão de que é uma dimensão consciencial o nosso estado, na realidade, então, essa dimensão consciencial, ela seria uma dimensão consciencial coletiva? Por essa razão, muitos de nós, quando desencarnamos e que nos dizemos no umbral, então, na realidade, isso aí seria uma consciência coletiva, esse entendimento de que estamos todos no mesmo lugar, porque a impressão que se passa, tanto dos espíritos quanto nós, no nosso parco entendimento, é de que seria uma localização, então, você explicando dessa forma, me dá a entender de que seria uma dimensão consciencial coletiva, não sei se eu estou sabendo me expressar, você pode me ajudar a me esclarecer melhor isso? Eu vou tentar, olha só, não posso dizer que é uma dimensão consciencial coletiva, porque nem todos nós estamos nas trevas ou no umbral grosso, ou no umbral médio, ou no fino, eu posso dizer que faz parte de uma coletividade, então, existe uma coletividade de espíritos que estão nas trevas, da mesma maneira que existe uma coletividade de almas, ou seja, seres encarnados que se afinizam com as trevas e ajudam a manter as trevas sustentadas, sustentadas, vivas, ali, existentes, ajuda a mantê-las existentes. Então, assim, eu não posso, então, chamar de coletividade, porque nem todos estão dentro dessa dimensão treva, nem todos estão dentro da dimensão de umbral grosso, nem umbral médio, nem umbral fino, porque a gente tem que compreender que aqui, no nosso planeta, é um planeta heterogêneo. Eu tenho espíritos na condição de espíritos imperfeitos, na condição de espíritos bons, e alguns também na condição de espíritos puros encarnados, né? Pertencente, ou melhor dizendo, pertencente a esta dimensão. Então, eu não posso dizer que essa dimensão consencial, trevas ou umbrais, ela possa ser coletiva, ela faz parte, algumas pessoas fazem parte dessas coletividades, dessa dimensão, dessa coletividade chamada trevas ou umbrais. Não sei se eu me fiz entender. É um esclarecimento com uma ótica diferente das que eu já havia ouvido. É um pouco difícil esse entendimento, mas eu vou pesquisar um pouco mais sobre isso, até porque é uma coisa muito árida da gente entender. Mas, obrigado aí pela tua ótica. Mas você acha que o umbral é uma localidade, é isso? Não, não é que eu ache que é, não. Eu não tenho esse conhecimento todo para achar ou não isso. mas é que há, vamos dizer assim, um direcionamento de um entendimento de que isso ou seria uma localidade ou seria, vamos dizer assim, criado por uma consciência coletiva, porque os relatos todos são muito similares. Então, a impressão que se tem é que estão todos num local. Então, assim, como isso, para a gente encarnado é uma coisa difícil de entender e de assimilar, então, eu careço ainda de entendimento, de estudo para poder conseguir alcançar um pouco mais isso. Isso ainda não é muito palpável para mim. Mas eu agradeço aí o esclarecimento, Enice. Então, tá. O que eu quero dizer é o seguinte, não é uma localidade, porque não existe geograficamente essa localidade, mas sim existe uma dimensão onde todos os espíritos que estão ali, por exemplo, os desencarnados, eles guardam o mesmo nível de consciência, o mesmo tipo de vibração de pensamentos. Como nós aqui, nós estamos nessa sala de estudos, nós temos uma afinidade por estudar a doutrina dos espíritos. Então, nós temos essas afinidades vibracionais. Então, imagina, a gente está numa sala de estudo, essa é a nossa vibração, essa é a nossa ótica de ver a vida, essa é a nossa ótica de sentir, isso é uma dimensão de consciência. Enquanto muitos, por exemplo, estão afastados de toda e qualquer dimensão religiosa, para eles só existe a dimensão da matéria, é a única realidade. Então, assim, são dimensões dimensões de consciências diferenciados, que vão olhar e ter uma ótica em relação à vida diferente. Por exemplo, o materialista, ele não vai conceber em momento algum a questão do espírito. Já a gente, a gente concebe a questão da matéria e consegue conceber as questões espirituais. a gente tem uma dimensão de consciência, de percepção da vida diferenciada. É como você olhar para uma tela, uma pintura, você vai ver ali nuances de cor que talvez outras pessoas não consigam perceber. Por quê? Porque eles não têm essa percepção, dessa vibração, digamos assim, daquela cor. não sei se eu estou conseguindo alcançar. Só fica gravada uma coisa se de tudo não entendeu. Umbral não é uma localidade. No passado, foi nos passados por outras correntes filosóficas, religiosas, de que as dimensões espirituais, elas não eram dimensões espirituais, mas sim localidades. Então, a gente tinha a localidade do céu, a localidade do inferno e a localidade do purgatório. E mesmo hoje, as correntes filosóficas religiosas que estão inseridos dentro dessa crença do céu, inferno e purgatório, elas também, hoje, elas já sabem, já têm teólogos com teorias bem estruturadas e racionais que são menos ortodoxos, que já dizem que o inferno ele é inconcebível perante a bondade e a misericórdia e a justiça de Deus. Então, eles já não concebem mais aquilo como uma localidade, mas já concebem também como um estado de consciência no qual você é capaz de sair. Mas olha que interessante. É claro que não sair para a reencarnação, mas sair para poder ir para o céu, digamos assim. Márcia levantou a mão. Vai, Márcia. O que eu ia comentar exatamente é essa questão vibracional, e muito do progresso moral de cada um também. Sim. E outra coisa, não uma questão de inteligência, porque temos nas trevas espíritos super inteligentes, que, tipo, coordenam todo lugar. É o que a gente vai ver no livro Libertação. Ali tem espíritos altamente inteligentes, mas altamente voltados para o mal. É, e eu há um tempo atrás conversando com um amigo que é evangélico, e ele também já tem a concepção de que o inferno é uma questão consciencial, é uma questão de vibração também. Isso. Vocês vão encontrar na literatura do Reynald Blanc, que é um católico, um teólico católico, Leonardo Boff, irmã Ayla, fala muito sobre isso também. São todos católicos e já não concebem mais essa questão ser o inferno e o purgatório. Não dessa forma como era antigamente. A Miriam está colocando aqui no chat que ela também tem dificuldade com o Marcelo, dificuldade de entender o conceito de inconsciente coletivo. É que vocês estão fazendo o link talvez com as teorias de Jung. Então, eu peço que tirem as teorias de Jung porque elas não vão estar no encontro daquilo que a gente quer, que é a questão da espiritualização, do espiritual. O consciente em coletivo é como se fosse algo que tivesse impresso no nosso DNA e que passaria de uma geração para a outra. Isso é mais ou menos, desculpe, eu não tenho conhecimento profundo das teorias de Jung, mas é mais ou menos aquilo que eu entendo quando se lê Jung. Então, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de dimensões espirituais nas quais nós iremos quando a gente deixar esse corpo material, nós iremos com o nosso corpo espiritual. Então, existem uma série de dimensões espirituais que são compactuadas nessas quatro categorias que eu falei, trevas, umbral grosso, médio e fino, que estão de acordo com aqueles que possuem um maior nível ou menor nível de mal ou de vícios ou de sombras dentro de si. Tá bom? Não confundam com o inconsciente coletivo do Jung, por favor. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, o inconsciente dele coletivo, tá bom? Porque ele não vai conceber declaradamente nenhuma teoria reencarnacionista. Então, ele não está falando de espírito, da sobrevivência da alma após a morte biológica e ele nem está falando de reencarnação também não. São coisas distintas. Muito bem. Vamos lá. E lá estão eles nas trevas. Lembra que eles foram resgatar o domênico, para que ele aceite a reencarnação, porque aceitando reencarnar é muito mais fácil do que você ir cheio de revolta dentro de uma reencarnação totalmente compulsória. Quanto mais a gente se prepara para reencarnar, mais a gente tem condições de ter sucesso na reencarnação ou na encarnação futura, melhor dizendo. Então, o que eles estão tentando fazer? Eles estão tentando ajudar o máximo domênico para que ele possa encarnar da melhor maneira possível para que? Para que ele possa aproveitar ao máximo a sua encarnação. Claro, como tudo que a gente se prepara. Se a gente vai fazer uma prova, se a gente estuda, a gente tem uma chance maior de fazer uma boa prova na escola ou na faculdade ou seja na pós ou seja lá onde for. Se a gente estuda mais ou menos, a gente vai mais ou menos preparado. Se a gente não estuda nada, a gente conta com um chute que pode ser uma boa nota ou um zero de cara. Então, é assim. A encarnação é a mesma coisa. Quanto mais a gente se prepara, mais a gente vai adquirir subsídios moralizadores que vão nos ajudar, nos fortalecer para quando a gente estiver aqui na dimensão material, que é o lugar de pôr em prova exatamente as dificuldades que nós temos, da gente conseguir vencer as dificuldades e dar um passo para frente da evolução. Então, olha lá, a sombra tornava-se de novo muito densa. É um lugar de pouca luz. A gente tem que compreender que a luz não penetra ali porque a gente não permite a luz entrar ali de alguma maneira. A gente se aparta da luz. É uma questão nossa de consciência. É uma questão nossa. Nós estamos fechados. Por isso que ali é uma psicosfera densa. A gente é que forma. André Luiz, no livro dele, Evolução em Dois Mundos, se não me engano, logo no início, no capítulo 1, ele vai falar sobre nós sermos co-criadores. Então, lá ele diz que há espíritos que são co-criadores em plano maior e em plano menor. Maior, nosso Senhor Jesus Cristo, que fez o planeta Terra. Olha que maravilha. E menor nós, que somos capazes de criar o quê? O nosso corpo espiritual, ou seja, e aí, por conseguinte, se ele é modelo, organizador biológico, ele, por conseguinte, ele vai formar o corpo físico, e somos capazes de criar a nossa psicosfera ao redor, as zonas, as dimensões espirituais ao redor do nosso planeta. E aí, a gente fica com a triste notícia de que nós somos responsáveis pelos umbrais. O umbrais é uma criação nossa, portanto, uma criação passageira. Ele só vai existir enquanto a nossa consciência estiver embotada, fechada, estiver obtusa, totalmente encarcerada dentro do nosso orgulho e egoísmo. Quando a gente for capaz de ter coragem, eu digo coragem porque abandonar o orgulho e o egoísmo, é preciso ter muita coragem para abandonar essas duas coisas. Quando a gente tiver coragem de viver as leis de Deus e, portanto, abandonar o orgulho e o egoísmo, a gente vai passar a ser um cocriador de coisas maravilhosas. Então, lá estavam eles nas sombras que cada vez se tornavam mais densa e não se conseguia divisar o recôncavo, quer dizer, eles não conseguiam ver nada ali por baixo. Frases comovedoras, porém, subiam até nós. Dolorosos as blasfêmias, imprecações. Então, era um local que se mostrava muito sofrimento, mas muita revolta também. Típico, as trevas é um produto final da nossa rebeldia, porque ou a gente tem uma rebeldia que eu chamo de passiva ou ativa, existe isso, existe. Qual é a rebeldia passiva? É aquela que você se coloca na posição de vítima e entristece. Qual é a rebeldia ativa? É aquela que você briga, você vai blasfemar, você vai xingar, você vai reclamar. Mas todas as duas estão relacionadas apenas a extremos de uma mesma situação, porque ela diz respeito ao mesmo nível de consciência, que é a consciência egoica, que é o ego, que te joga para as extremidades, ou para o excesso ou para a escassez. A tristeza representaria a nossa escassez, o nosso estado de vitimização. E o nosso estado de excesso representaria a nossa revolta, a nossa raiva, a nossa ira em relação a tudo aquilo que a gente está vivendo. A gente é tão imaturo ainda que a gente se entrega a um desses dois polos, não querendo compreender que aonde nós estamos é fruto do nosso estado de consciência. Então, se eu estou mal, é porque eu plantei o mal e estou colhendo ele. Então, se eu quero o bem, que eu comece a plantar bastante, mas muito bem na minha vida. A gente quer muito o amor e a paz fazendo guerra todos os dias e desamando. Mas só há um jeito de ter essas duas coisas inseridas na nossa vida, é vivendo essas coisas no dia a dia. A Jane está colocando assim, Enir, essa tua fala para mim foi reveladora. Apatia, vitimização, não é? É. A vitimização é uma rebeldia apática, mas é. Não deixa de ser. É uma rebeldia apática. A vitimização é uma rebeldia passiva, na qual você culpa o mundo e fica esperando que o mundo resolva o seu problema. Já o revoltado é aquele que às vezes ele se rebela contra o mundo, ele briga, mas pelo menos ele ainda faz alguma coisa. Tem um livro da Joana de Ângeles chamado Momentos de Saúde. Não sei onde está. Pensei que estava aqui mais à mão, mas eu acho que não está. Momentos de Saúde. Enfim, depois eu popo lá para vocês. onde ela conta uma história para falar sobre as questões, as nossas questões diante da saúde. Então, ela diz assim que numa estrada muito difícil caminhava um mestre com seus discípulos. Em dado ponto da estrada que era muito difícil, cheia de lama, ainda tinha chovido, estava muito cheia de lama, eles encontram um homem santo em posição de oração que havia atolado a sua carroça e estava orando a Deus que lhe ajudasse a desatolar a carroça. E aí, o que faz o mestre? O mestre se passa pelo homem junto com os discípulos e não fala nada, segue caminho. Quando chega mais à frente, ele encontra um outro homem que também tinha atolado a sua carroça, mas ele estava lá tentando tirar a carroça, xingava, blasfemava, estava numa revolta sem fim, mas estava tentando tirar a carroça e aí o mestre vira para os discípulos e fala assim, vamos ajudar ele a tirar a carroça do lugar? E eles tiram. Quando a gente consegue tirar, que libera o homem que o homem vai embora, os discípulos falam para o mestre, mestre, que absurdo, nós acabamos de passar para um homem santo que orava, pedia ajuda para tirar a carroça dele lá de dentro do atoleiro, o senhor não fez nada, esse homem que blasfemava, xingava, totalmente revoltado contra Deus, o senhor vai e ajuda? Aí o mestre vira para ele e fala assim, sim, o primeiro estava esperando que eu fizesse a parte que cabia a ele fazer também, o segundo não, apesar de toda rebeldia estava tentando fazer a parte que lhe cabia. Então, é isso que a gente precisa entender, são dois polos, mas o vítima é aquele que não está querendo fazer nada mesmo, ele está querendo que o mundo resolva para ele, pelo menos o rebelde às vezes ainda tenta fazer alguma coisa, tenta, então é melhor. Então, vamos lá, guardava a ideia de que o vastíssimo agrupamento de infelizes se rebocava no solo embaixo, e é lá mesmo que eles estavam. Os espíritos, a gente desce tanto na escala dos valores da vida, a gente troca tanto Deus por mamão, que a gente chega nessa condição de trevas que está aí, quando a gente se rebela tanto contra as leis de Deus, quando a gente se afasta tanto das leis de Deus, a gente vai ver esses quadros que são narrados nas obras de André Luiz, nesses quadros das trevas, do umbral grosso, do umbral médio, é quando a gente está tão afastado das leis de Deus que a gente vive até na lama, literalmente. Por quê? Porque se esses locais são dimensões conscienciais, e é na consciência que está escrito a lei de Deus, como está lá no livro dos espíritos, Nós sabemos que a lei de Deus é a lei de amor, de prosperidade, de benevolência, de misericórdia. Quando nós andamos na contramão disso tudo, quando a gente anda na contramão disso tudo, lá no fundo, no fundo, por mais que a gente não queira confessar, mas a gente sabe que a gente está se tornando uma pessoa infeliz, uma pessoa infratora das leis de Deus. A gente sabe disso, que a gente está andando na contramão das leis de Deus. E aí, veja bem, como é na consciência que está escrita as leis de Deus, lá habita também um tribunal com juízes, com tudo, com advogados, com tudo. Por isso, aonde a gente vai, a gente leva esse tribunal inteiro. A gente leva a nossa consciência, leva tudo. Então, a gente sabe que lá, a gente sabe muito bem que a gente é um miserável e que a gente está andando na contramão da lei porque o nosso orgulho e o egoísmo fala muito mais alto do que o amor e a humildade. Então, é a gente que se coloca nessa condição de lama, de trevas. E quem é que pode tirar a gente de lá? Foi quem colocou a gente lá. Somos nós. Então, é entender, de novo, que como essas dimensões espirituais, elas dizem respeito a dimensões de consciência, eu não posso tirar ninguém, eu só posso ajudar. e ajuda significa duas mãos que se estendem numa mesma direção. Se a minha mão está para trás, eu boto ela para trás porque eu não quero que a ajuda se faça de acordo com a lei de Deus, mas sim de acordo com a minha lei, com a minha vontade, eu vou continuar nesse lugar. Por isso que eu falei para vocês que os umbrais não são uma localidade geográfica, que se fosse a gente botava a marra dentro de um carro e levava embora. ali diz respeito a uma dimensão de consciência. Só a própria pessoa é que pode desejar mudar o seu nível de vida. E a gente vai ver isso nesse capítulo. A gente vai ver a manifestação dos espíritos que lá se encontram quando eles desejam eles saem de lá. E aí a providência divina, a gente às vezes pensa, será que Deus que é pai de amor e de misericórdia ele não faz nada? primeiro que Deus não tem responsabilidade por onde a gente quis se colocar. Mas é claro que Deus por ser amoroso e misericordioso ao máximo dentro daquilo de um grau, de um nível que a minha consciência não abarca, é claro que ele está sempre promovendo ajuda. A prova são essas próprias obras do André Luiz. Olha a condição do Domênico, apesar de todas as infrações, de todo o distanciamento das leis de Deus que ele tomou, ele estava recebendo ajuda de qualquer forma. Ali está a misericórdia de Deus, a presença da sua misericórdia. Então é claro que a providência divina está aí, mas a providência divina, aquela que opera, que é operosa de transformação, ela só pode me ajudar a partir do momento em que eu queira fazer algum trabalho para sair daquela minha inércia evolutiva. A hora que eu quiser e desejar sair da minha vitimização ou da minha rebeldia, eu tenho que querer. Então, a providência ou a divina providência é conforme a justiça que nada possa ser ganho sem ser merecido. Então, eu quero ir para o céu. Claro, se eu perguntar aqui para vocês, quando vocês morrerem, se vocês gostariam de ir para o nosso lar, pelo menos para o nosso lar, que é o que a gente mais conhece, todo mundo vai falar eu quero, eu quero, vai levantar a mão. Mas a gente está fazendo por onde merecer o nosso lar? Essa é a pergunta. Ele está lá, nosso lar está lá. É só ir, digamos assim. Está lá, é só ir. Mas para ir é preciso do trabalho. Porque é justo que eu não trabalhe e não faça nada e vá para o nosso lar e outro que fez tudo enquanto esteve encarnado, trabalhou, lutou, se modificou, se transformou em uma pessoa melhor, mais amorosa, mais pacífica, mais misericordiosa, que ele vá para o nosso lar porque ele tem mérito e é justo que eu também que não fiz nada vá para o nosso lar. A gente aqui, que a nossa noção de justiça não é tão grandiosa como a de Deus, a gente ia falar mas isso não é justo, então você não fez nada e quer conseguir a mesma coisa? Como assim? Então se a gente que a nossa noção de justiça é tão precária perante Deus, a gente não aceitaria uma condição dessa? Por que a gente quer barganhar com a lei divina? Tipo assim, olha, quando eu chegar lá em nosso lar eu mudo. Espera aí, quando eu chegar lá eu mudo. Não é assim. Então vamos lá. Os padecimentos que sentimos não se verificam a revelia da proteção divina. Olha aí. E não é. Tanto não é que a gente vai ver nesse capítulo como já viu em outras obras do André Luiz como o próprio Domênico é o exemplo. Incaçáveis trabalhadores da verdade e do bem visitam seguidamente esses sítios convocando os prisioneiros da rebeldia A Necessária Renovação Espiritual. Então, olha só, A Necessária Renovação Espiritual. Visitam seguidamente esperando A Necessária Renovação A Necessária Renovação Espiritual. Vocês lembram do nosso primeiro livro dessa série espiritual do André Luiz? Que André Luiz ficou oito anos nos umbrais? Clarence esteve com ele constantemente. Quando foi que ele conseguiu ver Clarence? quando ele teve um segundo de humildade na vida dele. Um segundo de humildade que é a antítese do orgulho. Um segundo de humildade que ele verdadeiramente fez uma prece sentida. Aí ele enxerga o Clarence. Mas por quê? Porque o Clarence apareceu ali? Não, o Clarence foi lá várias vezes inclusive a mãe dele. Mas por quê? Porque a dimensão de consciência dele só permitia ver aquela zona. Ele estava num nível vibratório tão precário que ele não via nada que estava um pouco mais elevado. Ajuda está o tempo todo. Então, vou ler de novo. Convocando os prisioneiros da rebeldia necessária renovação espiritual. Eu quero me renovar ou eu quero uma vida melhor sem fazer esforço nenhum? No entanto, retraem-se eles revoltados e endurecidos no mal. continuam vivendo. O que é o mal? O mal é a ausência do bem. O mal é quando a gente está afastado das leis de Deus. É a ausência do bem. E quando estamos afastados desse bem. Entretanto, quando retirados compulsoriamente do vale tenebroso, acusam-nos de violentadores ingratos, fugindo ao nosso contato e influenciação. Então, não sei, ainda não dei tempo de vocês fazerem uma pergunta para mim, mas eu vou fazer para vocês. Eu vou até responder se vocês não quiserem. Responder. Entretanto, quando retirados compulsoriamente, então, são retirados à força. Por quê? Então, pode-se retirar alguém à força de lá? Pode, está escrito ali que pode. Por quê? Mas por que que pode? Porque o mal, ele tem prazo de validade, eu não sei se vocês sabem. A gente não pode fazer o mal eternamente, nem viver no mal eternamente. Chega uma hora que as leis de Deus falam assim, chega, chega. Porque o bem é absoluto, mas o mal não é absoluto. Então, tem uma hora que chega. O que vai acontecer? reencarna, vai reencarnar. Então, são tirados de lá porque vão sofrer reencarnação compulsória. Chega, você já ficou aí mil anos e não sai do lugar. Então, agora nós vamos te tirar e vamos para a reencarnação. Acabou. Acabou, chega. O mal tem prazo de validade. Só o bem é absoluto e eterno. Pode falar, Jane. Oi, Mir, aí eu acho que cabe também uma complementação para a dúvida do colega. E a parte do coletivo, porque quando começa a atrapalhar tanto o coletivo, existem aquelas quedas planetárias onde aquele nível de consciência daquela localidade já não comporta mais. Aí sim, talvez a gente confunda essas questões coletivo, individual, individual, coletivo. Porque chega uma hora que o coletivo sobrepõe ao individual porque está caminhando e aqueles espíritos estão ali no mal. E deve ser assim também nas colônias. Exatamente. A colônia evolui, quem não evolui junto vai ter que ir para outro lugar. Isso o coletivo e o individual confunde um pouquinho a gente. Seria isso? Talvez a dúvida do colega que juntou o coletivo com o individual. Então, se ele também possa dizer, se ele quiser se expressar nisso, você concluir aí para a gente. O que eu entendi da tua fala é como o que aconteceu com Capela, o sistema de Capela, não é isso? Sim ou não? Também. Eu digo também circunscrito. Ih, não vai sair a palavra. Circunscrito. Circunscrito e nessas dimensões também deve ter essa lei ali. Tem essa limpeza. E do individual. Tanto é que aquela parte do início do livro mudou de local porque estava muito denso, muito pesado e aqueles espíritos ali muito trevosos podiam atrapalhar aqueles que já estavam conseguindo um melhor grau de consciência. Aí, por proteção, tirou daquele lugar porque é muito fácil a gente descer a vibração. Vou dar um exemplo, vou voltar a Capela e vou falar das dimensões espirituais. Nós sabemos que o nosso planeta está cada vez mais próximo ao mundo de regeneração. No livro A Caminho da Luz de Emmanuel, não sei se todos conhecem, mas lá vai estar falando do sistema de Capela que estava assim, como a gente está aqui agora, estava nesse momento já de transição para regeneração e havia uma coletividade de espíritos que não queriam ser modificados, que não queriam se modificar, queriam viver suas próprias leis, seus próprios desejos, suas próprias questões. Ou seja, tudo na contramão da lei de Deus. E eles foram convidados delicadamente a se retirarem de Capela e vir reencarnar aqui no planeta Terra. É claro que a gente está falando de uma questão de mudança vibratória do planeta. O planeta, como a Jane falou, ele muda vibratoriamente, aquela coletividade muda vibratoriamente e ele não vai mais comportar esse nível de espíritos que ainda desejam andar na contramão. Da mesma forma, hoje, vamos pensar, os umbrais sempre tiveram limpezas. Por quê? Eu não posso ficar lá ad eterno só no mal. Primeiro que eu vou ter que ser convocado a reencarnar. E se eu não puder mais reencarnar aqui, porque o meu nível espiritual é tão ruim, é tão primitivo, é claro que eu vou ser convocado para um outro orbe também. Então, assim como os orbes, como os planetas, eles mudam de categoria, vão deixar, nós deixaremos de ser provas e expiações para a regeneração. A coletividade que não quiser andar dentro desse conceito, não tem problema, eles vão ser levados para um outro orbe de conformidade com a evolução espiritual deles. A evolução moral e espiritual deles, não intelectual, porque o fator determinante, a grandeza que determina isso é o fator moral, é a moralização, não é a intelectualidade. A gente vai ler no livro A Caminho da Luz, aqueles espíritos eram altamente intelectuais, tanto é que deram origem a quatro grandes civilizações, os egípcios, os hebreus, os arianos e os hindus. E a gente vai ver que os egípcios tinham uma inteligência fantástica, por exemplo. Então, entendam, eles eram evoluídos intelectualmente, mas moralmente não. Então, assim como acontece com os planetas, também as dimensões espirituais que estão ao redor da Terra, elas também vão sofrer modificações. Por quê? Porque é o que a gente está vendo aqui. Entretanto, quando retirados compulsoriamente do vale tenebroso, acusam-nos de violentadores e ingratos, fugindo ao nosso contato, influenciação. Esses espíritos serão levados a reencarnações. E se eles não insistirem em viver dessa maneira, e o tipo de comportamento deles, não estiver mais em acordo com o planeta, vão ser também um dia levados para outros orques, para outros lugares, para reencarnar numa dimensão, num planeta, de acordo com a sua evolução espiritual. Então, essas faxinas nos umbrais sempre houve. de tempos em tempos, grandes coletividades de espíritos reencarnam compulsoriamente a última chance. Se não aproveitar a última chance, se não aproveitar a última chance, quando desencarnar, bye bye. Mas na Terra, não mais. Ok? Foi? Não sei se eu me fiz entender. Muito bem. Vamos falar um pouquinho para a gente pensar e continuar no nosso processo de reflexão sobre a questão da divina providência. Que ela vai sempre nos ajudar, mas entenda, ela não vai dar nada para nós do que nós não tenhamos merecimento. É preciso um trabalho para agrangear uma posição melhor. Da mesma forma que esses espíritos estão aí nos umbrais, eles não podem ficar sem querer reencarnar para sempre. E outras, se eles insistirem em não aproveitar suas reencarnações, serão levados para um planeta de conformidade com seu nível de rebeldia. Se aqui não comportar mais esse tipo de rebeldia. Então, entenda, a divina providência vai dar a cada um o que cada um merece. Merece. Entenda, não adianta eu pedir uma coisa que eu não fiz por onde merecer. E será que a gente, tudo que a gente pede a Deus, a gente está fazendo por onde merecer a sua divina providência? Vamos lá. A divina providência. Primeiro requisito, eu tenho que merecer a ajuda. Eu tenho que merecer a ajuda. E muitas vezes a gente precisa ficar sozinho, ilhado, lá no cantinho, para quê? Para a gente aprender a valorizar. O que é isso aí? Muitas vezes parece que a gente fica sozinho, mas o sozinho é entre aspas, porque a gente vê que mesmo nos umbrais, nessas localidades, existem sempre uma alma boa velar por nós. Sempre. Mas às vezes é preciso que a gente fique um pouco sozinhos, entre aspas, para a gente fazer por onde merecer uma ajuda. Lembra da carroça que atolou, que eu acabei de contar? O primeiro estava esperando que todo mundo fizesse por ele. Ficou lá. Ficou lá. E todo mundo seguiu viagem. Foi para cima, foi ajudar outro que estava pelo menos tentando fazer a sua parte. Então, a primeira coisa que eu tenho que perguntar, eu mereço a ajuda que eu acho ou que eu estou querendo para a minha vida? Outra coisa, a divina providência não vai ajudar a gente se a gente tem condições e forças e capacidade para fazer. Um exemplo. Ah, senhor, olha só. Eu queria tanto uma casa, um exemplo, estou dando um exemplo. Bem que podia me ajudar para eu ganhar uma casa. Uma casa. A gente tem essas coisas assim, senhor, eu quero saúde, senhor, eu quero uma casa, senhor, eu quero um emprego melhor. Tudo isso a gente pede para Deus, como se assim, e ficar aqui sentado esperando que um pó de pilim-pim-pim seja jogado e que as coisas venham. Muitas vezes a gente pede coisas, mas que, na verdade, a gente, se a gente lutasse no dia a dia, de verdade, a gente poderia grandear essas coisas. Então, pensa bem, do tanto que a gente pede a Deus, será que eu mereço ajuda? Será que eu estou lutando para conseguir? Porque é fácil, já vou falar com você, Edilene, é fácil eu pedir, por exemplo, senhor, me dê saúde, mas todo dia eu sou como porqueira, durmo tarde, trabalho mais do que devia, mas eu quero que Deus me dê saúde. Mas se eu reestruturasse a minha vida, fizesse as coisas melhor, se ao invés de comer tão mal, eu passasse a comer tão bem, a minha vida teria uma outra conotação. pode falar, Edilene. Emy, eu gostei da sua fala, mas e quando a gente não pede nada, se está ruim, se está bom, a gente não olha, não faz nada, e só agradece. Está bom, a gente agradece, se está ruim, a gente agradece, e a gente é agraciado. O que você me diz disso? Eu digo para você... Eu recebi uma graça na minha vida em 2018 sem ter pedido nada, só agradecendo. Possivelmente, você fez por onde merecer. Sabe por quê? Deus não seria justo lhe dar alguma coisa que você não tivesse merecimento. Por que esse privilégio? Eu te falo. Por que Deus teve um privilégio com você? Se você tem privilégio, eu também mereço privilégio. Eu sou tão filha dele quanto você. Então, assim, se alguma coisa está na sua vida, é porque você fez por onde? porque senão ela não estaria inserida na sua vida. Ou, você não fez nessa, mas fez em outras, mas você fez de qualquer maneira. É um verdadeiro milagre. É, às vezes não é milagre, não é? Foi sim. Foi sim. Foi um verdadeiro milagre na minha vida. Sem eu nem pedir. Foi muito bom. Foi bom. Então, agradece a Deus e continue... Eu não moro, não. Sabe, Enê? Eu só agradeço. Não, isso é ótimo. Eu também, ultimamente, eu tenho pedido pouco. Depois que eu pensei melhor, eu fico pensando assim, será que eu mereço o que eu estou pedindo? E será que aquilo que eu estou pedindo, se eu lutasse mais, eu não conseguiria? Porque é tão fácil a gente pedir para Deus e ficar esperando, não é? Ó, Senhor, me dá paciência. Olha que coisa boa. Eu ia adorar, né? Me dá paciência, me dá amor, me dá misericórdia. Mas são tudo coisas que se a gente não lutar para ter, nós não teremos. É, me fizeram uma pergunta e eu só soube responder uma coisa. eu sigo a doutrina dos espíritos, amo a doutrina, vim a conhecê-la, mas eu não oro, eu só agradeço. Só isso. Obrigada, Elis. muitas das vezes a gente pede e fica insistindo, aí eu já escutei falar na própria doutrina, em algumas literaturas ou até exposições, que às vezes você pede tanto que vai ser um teste para você merecer aquilo e perceber que aquilo não era o melhor para você, que às vezes você está lutando e batalhando para conseguir alguma coisa que nem vai ser tão bom assim para você. E aí são as provas do caminho, para a gente tirar lições e aprendizado. Isso também é uma questão interessante, quando a gente... É, muitas vezes... Putz, Grila, por que eu pedi isso? Nossa, isso não foi tão bom quanto eu pensei que seria, né? A gente deveria pedir menos e deixar que Deus resolvesse o que Ele acha de melhor para a gente. Porque a gente às vezes pede muita coisa que não tem sentido, como esse outro item aqui, estar de acordo com as suas condições absolutas de necessidade. Às vezes a gente fala assim, Senhor, pô, eu queria tanto ter um BMW, não é o meu caso não, mas você já não tem um carro e não está bom? Para que você quer um BMW? BMW é um superfluo para você em muitos momentos. Talvez não para algumas pessoas, mas para você sim. Então, será que aquilo que eu quero, o que eu espero da vida, está de acordo com as minhas necessidades reais? Eu preciso de verdade? Joana de Anjos costuma dizer que aquilo que a gente não tem na nossa vida é porque a gente não precisa, porque o que a gente precisa está dentro da vida. E é verdade. O que a gente precisa para o nosso nível evolutivo, se a gente deixasse por conta das leis de Deus, as coisas certas estariam ali. Muitas vezes a gente pede coisas que, como você falou, Jane, se elas estivessem inseridas na nossa vida, seriam motivos de perdições ou seriam coisas ruins. No entanto, ela vindo de uma outra maneira, aí sim ela tem uma utilidade real que me promove de verdade. E, finalmente, a gente pedir com humildade e submissão a Deus. Humildade de verdade. Humildade de verdade. E quando a gente coloca nos nossos pedidos humildade de verdade, a gente deixa uma margem de abertura muito grande para que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Porque o que a gente tem na nossa vida é o que a gente precisa. O que a gente não tem é porque a gente não precisa mesmo. Não estou falando de necessidade básica, não. Porque muitas pessoas não têm o básico na sua mesa. Mas, ainda assim, a gente há de compreender que se a gente acredita num Deus justo e misericordioso, aquela pessoa há de ter feito algo em alguma vida que deixou ela nessa condição. Mas, enfim, isso é uma outra história. Vamos lá. A negação deles continua orientadora daqueles que eles tentam ajudar. Não é motivo para qualquer negação da nossa parte. É verdade. Eles não querem ser ajudados ou eles querem ser ajudados de conformidade com aquilo que eles entendem. Mas, nem por isso a gente deixa de ajudar. Mas, ajuda com critério. Lembremos-nos de que o esforço da natureza conferte o carvão em diamante. É verdade. Tem só que esperar 100 anos, né? Mas, sim. Trabalhemos em benefício de todos os necessitados, procurando para o nosso espírito o divino dom de refletir os supremos desígnios. Façam-se as obras da vida não como queremos, mas como o Senhor determina. Isso faz parte, né? Grande é a beneficência do Pai para conosco. Repartam-la em serviço de fraternidade e esclarecimento na harmonia comum. É interessante que eu quero chamar a atenção para vocês que quanto mais é evoluído um espírito, mais ele trabalha para a coletividade. Eu não sei se vocês já observaram isso. Porque a lei de Deus é uma lei para a coletividade, não é uma lei de privilégios. Um tem mais do que o outro. Deus é equânime. Ele não prefere mais a mim do que a Márcia, do que a Jane. Ele gosta de todos nós. E ponto final. Pode falar, Márcia. Quando ele fala que em refletir os supremos desígnios, eu lembrei do livro Pensamento e Vida, que fala muito da gente ser o reflexo de Jesus, o reflexo dos bons pensamentos. Enfim, em cada capítulo no Pensamento e Vida, ele fala ou em espelho ou em refletir. Como seria se a gente pudesse refletir a divindade que habita em nós? Já pensou que maravilha que seria a nossa vida? Nossa! Mas a gente reflete um pouco essa divindade que habita em nós quando a gente é bom, quando a gente é misericordioso, quando a gente tem um ato de paciência, de bondade, de amor. É um pouco desse reflexo. Dias virão em que a gente vai trabalhar só para a coletividade. Porque se todos for, todos nós formos felizes, a nossa felicidade vai ser real. Porque hoje a nossa felicidade é fictícia. É uma realidade fictícia. Uma felicidade que é voltada só para mim é uma realidade egocêntrica. Então, não é uma felicidade real, é uma felicidade fictícia. E como eu posso ser plenamente feliz sabendo que ao meu redor existem pessoas que passam fome de verdade, que não têm um teto para morar, que não têm as condições de dignidade. Talvez muitos, a consciência esteja tão anestesiada que não se importam com isso. Eles podem não se importar, mas eles recebem um reflexo dessa miséria na sociedade. porque ela se reverte em forma de violência. Essa é a verdade. Então, para aqueles cujo coração são duros e não se compadece da miséria dos outros, nasce na sociedade uma dor chamada violência que vai atingir aqueles que, por astúcia, querem ter tudo só para si ou o melhor só para si. Eu não sei se eu me fiz entender, mas o que eu quero dizer para vocês é que quanto mais evoluídos nós somos, nós trabalharemos pela coletividade, porque não é possível. A nossa coletividade terrestre é uma coletividade doente, é doente, é só olhar isso. Há aqueles que têm muito que vivem morrendo de medo daqueles que têm pouco porque sabem que os que têm pouco podem violentá-los, roubá-los ou prejudicá-los. É só todo um exemplo de contraste na sociedade, mas dias virão em que a gente lutará pelo bem comum. A Lorena está falando da prece, eu também penso dessa questão da prece, que a gente deve pedir sempre a Deus que se a gente merecer, que sim, se não merecer, que não. Eu sei que é difícil quando a gente passa grandes provações, a gente pedir a Deus se a gente merecer saúde, ok, se não, ok também para a dor que vem e para a morte que pode chegar. A gente não tem essa resignação toda, mas deveria ter, né? Olha só, está faltando quatro minutos, deixa eu ver aqui qual seria, vou só olhar mais esse pedacinho aqui. Resistência moral. Os adeptos da revolta e do desespero encontram-se igualmente aqui, compelindo-nos à severa atividade defensiva. São pobres desequilibrados que tentam induzir todas as situações à desarmonia em que vivem. Isso está relatando aquele quadro ali que eles estão naquelas trevas, aqueles espíritos gritando, uns blasfemando, outros pedindo socorro, mas não querendo fazer nada para se mudar. Então, é a resistência moral que vai afugentar as trevas da nossa vida. Tem um pensamento que diz assim, o mal só se insinua onde não viger o bem. E é verdade. Então, para trabalhar numa localidade como essa que André Luiz desceu, foi com a Zenobia naquela região, se não tiver resistência moral, gente, é arrastado, literalmente. E resistência moral não é força para violentar o outro e acuar ele pelo medo. Resistência moral é saber com amor e misericórdia se proteger. E é difícil porque geralmente a gente tenta na sociedade se proteger com violência, com uma outra violência. A gente está vivendo esse período hoje. A gente está vivendo um período de polarização de ideias. Quando existe polarização de ideias, existe uma grande violência dentro da sociedade. Porque a gente tenta atingir, vencer os outros, tentar, através de argumentos, a vencer a outra pessoa. A gente não veio aqui para vencer o mundo. A gente veio aqui para vencer a nós mesmos. E a gente não veio aqui para degladear pelas coisas materiais, mas a gente veio para ensinar o amor. A gente pode conquistar uma paz, um bem social, através da não violência. Eu não consigo conceber polarização de espírito. Eu falo isso com toda sinceridade. Como a gente pode tentar se defender? Defender o quê? Se defender de quê? O mal é o mal. Não precisa de que ninguém vá lá degladear com o mal. se você for do bem e viver no bem por si só. Isso já é uma representação da lei de Deus aqui na Terra. Enfim, gente, eu vou dar um stop aqui, vou parar, porque falta dois minutos e a gente vai continuar desse slide em diante na próxima aula. Ok? E aí a gente vai falando mais um pouquinho da dimensão, mais um pouquinho dos valores morais, mais um pouquinho da providência divina, que não vai atender àquele que pode fazer, que tem condições de fazer, de sair daquela condição. Não adianta fazer assim, Senhor, me dê forças para me tirar do umbral, mas o que você está fazendo para sair dele? Deus não vai te tirar de lá, você tem que fazer por onde ele te ajudar. Né? Então vamos lá. Eu vou pedir à Leida se ela estiver aí presente ainda, que ela faça a nossa prece final, por gentileza. Sim, estamos presentes. Ah, até a mãe da Leida, muito bem. Ai, dona Venina. Isso aí. Ô Leandro, vamos fazer uma prece então. É o futuro. Quietinho. Não, é, tem que ser, né? Só um minutinho aqui, tá? Sim, senhora. O que é que eu faço? Não, não, não faço. É só para organizar aqui as coisas para não despertar, sabe? Sim, senhora. Pode ir. Vou fazer a peça, mãe. Deus nosso Pai, Jesus, querido Mestre, nossos amigos da espiritualidade, aos amigos encarnados que velam por nós e aqueles desafetos que ainda por nossa ignorância cultivamos cultivamos pelo nosso caminho. Nesse momento, em união de prece, com esse grande entendimento que tivemos hoje, a oportunidade do momento do estudo, aqui pedimos, coração aberto, com a vontade da renovação, que o nosso querido Pai, Jesus, nosso irmão maior, possa aproveitar essa nossa vontade de ir em busca do melhor, do que nos traz a condição de vivenciar os ensinamentos do Cristo, possa nos auxiliar para que as dificuldades que enfrentarmos possamos lembrar, Senhor, de tantos ensinamentos que recebemos através da doutrina espírita, bem como também sentirmos a vibração que aqui estamos sentindo no momento para nos dar força, coragem e sabedoria para prosseguirmos, prosseguirmos nessa labuta, às vezes difícil, mas com a certeza de que estamos resgatando o que no passado por ignorância erramos ou deixamos para prosseguir mais tarde, mas que sabemos que não estamos por acaso passando por uma necessidade, porque nós temos um Pai justo, amoroso e bom que não é vingativo, mas solícito a todos os desejos, a todas as vontades, corrigindo a todas as vontades que seja benédito para nós. imensamente agradecemos as vibrações desse querido grupo que vibram por essa coletividade aqui, vibrações salutares e que nos proporciona o nosso entendimento, crescimento moral e espiritual. Que possam parar os nossos lares, possamos ter noites de sono tranquilo a começar por hoje e que possa envolver os nossos familiares também, aqueles presentes, os distantes e os ausentes, mas que também possam, aqueles que vivamos, temos em mente no momento, possam receber essa alegria que aqui estamos sentindo a cada noite do nosso estudo, do nosso encontro. Muitíssimo obrigado, querido pai, por nos auxiliar a prosseguirmos através de nossa vontade e persistência os ensinamentos que tanto benefício têm trago para nós. Envolva cada um e que nos auxilie sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada a todos e uma boa noite para toda a gente. Tá, gente? Tchau. 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 Tchau.